Oi, boa tarde, boa tarde não, boa noite, sumiu o dia todo, vendo o filme, comendo e com a visita, dando atenção a uma visita mais que especial que vocês conhecem, é ela, tá até me alisando aqui ó, é ela, linda, bela, radiante, é uma estrela que brilha, mas não tá longe, tá bem perto, ela, Tânia Lima, minha vida, dá boa noite aí, minha vida, boa noite pessoal, essa aqui é a avó de Titina, viu, a galera me manda aqui, sabe o que, diz que você é a cara de minha filha, ah que maravilha, eu acho minha neta tão linda, se sua neta é linda, se a senhora é linda, eu também sou linda, não é não, aí, é, eu sou linda, eu sou linda, eu puro, Me pedindo aqui, tão me pedindo aqui mãe, pra dançar com a senhora, igual eu danço com meu pai, mas eu falei que minha mãe é tímida, minha mãe fica com timidez, não danço assim não, é muito difícil, ela chegar assim, pá, quebra tudo, isso aqui, olha, olha, já quebrei tanto, Tá bom, quer quebra onde, rapaz? Dançando, dançar, dançar, não dançar, não, dançar, não, dançar, entendi, 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 não, não, escuta, dançando, dançando, quantas vezes eu já dancei, né, quebrando tudo, em cima de trelo, em palco? Quem não sabe, minha mãe já foi cantora, viu? Já foi, já levou multidão, já dançou em, já dançou, dançou, já cantou em carnaval, carnavais, muitos anos. Mas vai dançar ou não vai? Não, hoje não, vou ficar devendo, viu? Estou aqui morrendo de frio, e aí eu peguei minha meia, olha pra ela, até que ficou legalzinha a meiazinha, viu? Olha lá, ó, com frio, deixa eu ir ver. Oi, sim. Bom dia. É ainda duro, né? Levanta, Vitor. Quem quer comer? Bom dia, minha vida. Bom dia. Você acordou primeiro que o papai e foi? Foi. Foi, vida. Foi. Tomou café? Já. Não tomei não. Oi? Ainda não tomei não. Não tomou café? Fida. Não, ainda não tomei. Está esperando o papai? Não estou. Para tomar café com o papaizinho? Estou. Está mesmo? Estou mesmo. Olha aqui pro papai. Bora então? Eu te amo. Papai brinca comigo. Bora. Papai brinca comigo. Com o amigo. Papai brinca comigo. Quem acordou? Quem foi? Apoio. Cadê ele? Aqui. Cadê? Aqui. Oxi. Bom dia. Bom dia, vida. Ele está com sono de novo. Bom dia, minha vida. Bom dia. O que ele é pequeno? Está com sono. Acorda do Bito. Oi, irmão. Bom dia. Você já acordou. Eu já acordei. Você acordou agora? Hein? Acordou. Chama a Titina ali. Chama a Titina. Chama a Titina.